Esse aqui foi o seguinte, o peão do Zé lá, o Zezão, cheguei lá um dia lá, a nuvia tinha parido e o Zé já sabe que ele é melancia, né? Fui lá e falei, Zé, essa nuvinha enjeitou o bezerra. Não, não enjeitou não, verdade. Falei, cara, enjeitou. Pode pegar essa nuvinha, essa bezerrinha, ela vai levar para o lugar, porque ela não vai... Não, verdade. Vamos só tirar ela do sol. Vamos tirar eu, né? Fui lá, abracei a bezerrinha, lesei com a sombra. Falei, bom, na noite eu tirei para saber o resultado. Eu tudo melado de sangue, aquela baba tudo lá. Aí cheguei lá no barraco do menino lá, o rapaz tinha um fogão e geladeira só, cama e ela no chão. Eu falei, o Zezão, você tem uma cabeça para me arrumar aí, que eu preciso ir embora aí, o rapaz vai passar para almoçar ali ainda. Fica chato, né? A gente chegar tudo cheio de sangue no lugar. Ele falou, não, eu tenho mesmo. Aí foi no guarda-roupa dele, uma caixona de uma TV 29, foi lá, levou, levou lá no fundo e puxou essa criança. Falei, não, é essa mesmo que eu quero. E eu cheguei na escola vestido, né? Chegou lá, os caras falaram, olha o cara, uxa, que palhaçada, ele estava no TNR? Ele estava se na visita de estrada, trabalhando de bandeirante. Ele falou assim, que equipe do bandeirante que você está laçando lá, do Acrimbal. Qual que é? Que equipe do Acrimbal que você está lá? Falei, não, eu uso mesmo, eu vim com ela aqui. Uma alícia, né? Não, 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 não.